Salve, salve, salve galerinha do meu canal do YouTube, Marcelo Ferreira com vocês, como é que vocês estão rapaziada? Tudo bem com vocês? Hoje mais um videozinho de react aqui, react é quase uma aventuria né, os caras mandam, vocês mandam pra mim né, os vídeos, o link tá aqui embaixo tá, é só clicar no link aqui e mandar o seu vídeo pra mim, se você quiser aparecer aqui, clica no link aqui embaixo e manda o vídeo aí pra mim que eu vou tá analisando o seu vídeo aí e vendo se você tá seguindo a minha técnica corretamente. Pô, ninguém melhor do que corrigir vocês do que o criador da técnica irmão, eu sou o criador da técnica né, por favor né, então mande pra gente aí o vídeo, mande pra gente o vídeo aí, que a gente vai tá comentando aqui e vendo se vocês estão fazendo certinho. A galera geralmente faz muito bem, são bem técnicos, então vamos ver hoje o que que tá rolando aí, vamos ver. Então vamos lá, vamos ver aqui a reação, vamos ver aqui a operação do Júlio. Julián de Queiroz. Ele fez uma marcação diferente aqui ó, pode ser feito também, teve personalidade cara. Eu não sei se ele tá seguindo esse canal há muito tempo, porque se ele tivesse seguindo há muito tempo era pra ter umas linhas aqui, porque as marcações do semanal, geralmente a gente não apaga né, a gente vai seguindo elas e tal. Como não tem aqui, eu imagino que ele traçou um canal aqui, ele gostou desse canal né, pegou a mínima e a máxima aqui dessa vela, ele pegou uma vela, legal, lindo. Pegou uma vela e tá trabalhando com a expansão dessa vela agora lá na frente. Muito bacana, teve imaginação, criou. Eu falo muito isso pros meus alunos né, criem, desenvolvam. Tenham personalidade e ele teve muito aqui, achei bem legal. Mas olhando pra, como o mercado fechou, falei, o mercado fechou por uma compradora. Ele tem partido nessa linha e ele tomou dino. E aí, na semana anterior, ela também fechou por uma vela, uma vela, uma vela, uma vela. Então aí eu falei, é, semana o mercado tem de ater, ele tem que ser força compradora. Muito boa, porque assim, a gente tem que entender uma questão do ciclo do canal que eu sempre falo. O seu canal é tudo isso aqui, né? Então é o seguinte, se o seu canal é tudo isso aqui, você pode colocar aqui o nível 1 de confiança, o nível 2, e aqui é a primeira expansão, né? E definir aonde que são as suas operações contra a tendência, geralmente elas são boas no nível 1. Vocês podem perceber que o mercado bate certinho e retrai. Isso no M15 é uma tendência de queda já, né? Ele pegou a compra aqui, segundo ele, vindo aqui porque assim, o mercado fechou, legal, força compradora, fechou em alta ali, porém, fechou perto do nível 2. Então a gente reduz a confiança em compra e aumenta essa confiança quando o mercado rompe a linha lá no M15. Então lá no M15 tá rompendo a linha, a gente aumenta essa confiança em compra. Então ele fez certinho ali. Aí o mercado tá chegando, chegando, chegando perto dessa linha. A gente diminui a confiança em compra e se o mercado voltar a dois níveis no M15, canal de referência mais a zona neutra, a gente aumenta a confiança em venda porque é um nível 1 de confiança. Entende? Então é uma região boa pra fazer uma operação contra a tendência, por exemplo. Vamos ver aqui. Lindo. Perfeito. Muito foda, moleque. Legal, válido. Eu sento o couro na primeira. Eu não tenho nada contra. Eu sento o couro na primeira, não tem problema nenhum. Aqui, ó, canal de referência, tá vendo? Canal de referência na zona neutra, eu sento o couro na primeira, não tem problema não. Não, mas ele também esperou. Poderia buscar mais um pouco, só que eu evitei. Não, não poderia não, cara. Fez bem. Take de dois níveis ali já era. Próxima calinha. Deixa eu ver o que ele fez um take aqui. Ó, deixa eu pegar daqui, ó. O canal dele tá um pouquinho larguinho. Eu achei um pouco largo, eu deixaria um pouco mais arrojado, mas tá legal demais. Fez a entrada legal, canal de referência zona neutra, ele fez a entrada ali, né? Como eu falei, eu poderia tentar na primeira, mas não tem problema também, não pode esperar muito, né? Executou a entrada, pló, 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 pegou um take de dois níveis. O take dele tava bem largo. O canal tava um pouquinho largo, então assim, take fica um pouco distante, mas o mercado chegou lá e buscou o take dele. Operação bonita. O estudo dele tá legal. Foi um estudo bem bacana aí. Tá aqui o print dele, ó, com o resultado, ó. Entrou aqui, saiu lá em cima, né? Canal de referência zona neutra. Aqui já tá mais arrojadinho, mas ele fez mais de... Se for seguir aqui, canal de referência zona neutra, né? Deu mais de dois níveis o take. Agora se for pegar um canal um pouco mais largo, aí daria dois níveis. Né? Mas olha a entradinha bonita, foi lá, pegou o take dele, travou no 0x0 na hora certa. Operação aí fantástica. Operação aí do nosso brother Julian de Queiroz, Julian. Vamos ver aqui agora Gilberto. O Gilberto Júnior. Vamos ver o Gilberto Júnior. Salve, salve, salve. Fala, Marcelão, beleza. Aí, ó, temos um... Aí, ó, temos um Tom Cavalcante, então. Aí, ó. Salve, salve. Salve, salve. Ó. Salve, salve, salve. O bicho é zoeira, hein? O bicho é zoeira, né, zoeira? Marcelão, rapidamente aqui pra não tomar tempo, tá? Estamos fazendo o macro do diário pro M1, tá bom? Então, a gente teve aqui essa última vela vermelha, tá? Numa região aqui que acredito que seria um ponto de retração por causa do imbalance, que é um conceito de smart money, aqui atrás. Então, identificando essa vela vermelha aqui com essa retração, fechando acima dessa linha do Equador cinza, a linha amarela é o preso de abertura do dia. Vamos descer pro... A linha amarela ali é o preso de abertura do dia, ele marcou ali na linha amarela. A gente fechou o dia aqui numa vela de queda, né? Bem em cima de uma linha do Equador ali, tá? É... Qualquer retorno de dois lindos, dependendo da estratégia dele, se for nível 1, nível 2 de confiança, daria uma operação contra a tendência, né? Vamos ver o que ele fez aqui. Pro M1, pra gente pegar a análise aqui então, preso de abertura do dia, canal de referência, zona neutra, o preso tá acima do preso de abertura do dia. Ele subiu, retraiu e iniciou uma tendência de alta de novo, na hora que ele rompeu a linha do Equador, depois da zona neutra eu fiz a entrada e colocou... A gente tem aqui o preso de abertura. Não entendi o preso de abertura dele aqui, porque não tem uma vela, aqui tá mais pra baixo. Mas o preso de abertura dele já tá um pouquinho mais pra cima aqui, mas vamos lá. Então vamos onde lá, aqui tem o preso de abertura. Vamos colocar o preso de abertura aqui, porque eu não tô vendo a vela aqui, então vamos imaginar o preso de abertura por aqui. Vamos botar um preso de abertura aqui, ó, só pra gente simular. Mercado rompeu, ele fez certinho. Rompeu a linha pra cima, como eu falei, força compradora ali, né? É, mercado perdeu uma linha do Equador, pertinho da linha do Equador já ali, que ele colocou o preso de abertura dele. Volta dois níveis, passa uma linha do Equador aqui pra cima, ó. Passou a linha do Equador pra cima, coro no gato. Se ele fosse mais conservador aqui, ele poderia ter aplicado o padrão FIMAGE lateral, que foi respeitado, ó. Só comprar no fechamento de vela acima dele. Eu gosto de entrar na primeira, tá gente? Eu sempre falo isso. Mas eu posso fazer alguns vídeos futuramente explicando um pouco mais sobre o meu padrão. Mas às vezes ele evita você entrar de bobeira e tal. Mas eu prefiro tomar o primeiro stop do que aplicar o padrão FIMAGE de cara, tá ligado? Se eu tomar o stop, depois eu aplico ele, fico mais ligado. Mas eu não gosto de perder essa oportunidade de entrar daqui, não. Mercado volta um pouquinho, tá vendo? Pá, 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 pá. O stop é fora da caixa, pai. Ele colocou o stop certinho aqui, ó. Fora da caixinha, entendeu? Porque entrou, não tem o que fazer. Não adianta chorar, não adianta chamar a mãe, não adianta ficar apavorado. Entrou, tem que seguir exatamente aquilo que você fez, que você combinou. Às vezes dá certo, às vezes não vai dar. O importante é você fazer sempre a mesma coisa, né? Ficar tentando procurar a fórmula mágica, infelizmente aí, você não vai conseguir muito resultado, porque você fica trocando toda hora. Um dos grandes segredos é manter realmente a repetição, entendeu? Eu coloquei o alvo na próxima linha do Equador, que foi bem onde ele se sentiu aqui certinho. E... Ele fez um take abusado, lindo. Aqui tem várias viradas, cara, no M1. Inclusive, ele me deu o gatilho pra uma parada muito legal aqui, porque assim, tem várias viradas no M1 aqui. A primeira entrada dele, linda, canal de referência, zona neutra ali e tal. Ele buscou ali a linha do Equador, né? Como ele falou. O alvo tava aqui, né? É, a gente chegou perto da outra linha do Equador. Meu amigo, meu amigo, dá uma olhada nisso aqui, meu rei. Padrão faimente de rabelada. Padrão faimente de rabelada. Pega a distância, sempre fica ligado nisso, gente. Isso é muito foda. Ó, sempre presta atenção nisso aqui, ó. Quando você vê que o mercado não teve força pra vir numa linha do Equador, que não teve força, pega essa expansão, e coloca na próxima linha do Equador que você quer, perto do preço. O que você vai perceber ali? Você vai perceber que o mercado vai chegar, vai chegar... Ele tá na tendência de alta aqui, ó. Ele tá aqui na tendência de alta, tá vendo? Você já tem uma informação que você fala, cara, de acordo com a linha lá de baixo, o mercado não tá buscando isso aqui. Ele não tá tendo força pra vir aqui em cima. O que que isso me carrega? Cara, perdeu o canal de referência. Zona Newton aqui, ó, eu tenho venda, cara. E eu tenho uma ótima venda aqui em cima. Uma venda linda, irmão. Ali tem uma venda linda aqui. O que que eu posso buscar, Marcelão? O tradicional take de um nível. O tradicional take de dois níveis, já tava chegando aí no take do cara. Eu posso buscar a linha do Equador. Porque pode ser um pullback na linha do Equador, operação linda. Eu falo, vocês podem operar o que vocês quiserem. Desde que, cara, a operação faça sentido, entendeu? Tem que ser uma operação inteligente. Eu não ligo de tomar stop. Desde que eu tomo stop numa operação que eu considero inteligente, entendeu? Recadinho importante aqui. Muita gente me pergunta, Marcelão, qual corretora você opera? Eu opero pela Hantec. Já há muito tempo que eu opero pela Hantec. É a corretora que eu mais gosto. E hoje a Hantec dá uma atenção super especial no Brasil. Atendimento em português, né? Pra você que é brasileiro. Principalmente pra você clicar aqui embaixo e abrir a conta pelo link que tá aqui embaixo. Tem um link aqui na descrição do vídeo. E pra você que abrir essa conta aqui no link, você vai ter ali um atendimento super especial pelo time da Hantec. Beleza? Então, hoje é uma corretora que tem atendimento em português. Você consegue sacar ali e receber em pix na sua conta. Mandar um pix. Saque muito rápido. E sem contar que é uma corretora que tem uma execução fantástica. Eu aguento falar que hoje a melhor execução disponível pra brasileiros. Beleza? Então, pra você que quer abrir a sua conta na Hantec, clica no link aqui embaixo. Que o seu atendimento vai ser espetacular. Pode buscar a linha do Equador. Dá até pra ser um abusado aí e querer pegar o preço de abertura. Tá? Dá até pra ser abusado e pegar o preço de abertura. Não tem problema. Uma outra dica. Se você percebeu o mercado vindo aqui ou rompeu a linha do Equador e buscou o preço de abertura. Presta atenção nele. Se ele vai chegar aqui e vai voltar a dois níveis. Se ele vai chegar aqui e vai romper. Se ele rompeu o preço de abertura, a dica é o seguinte. Pega a máxima que deu. Lá a máxima todinha. Expande até o preço de abertura. 24 de novembro, hein? 24 de novembro tem Black Friday do Marcelão. Black Friday Five Mate. Método Five Mate. Esse ano eu fiz duas turmas do método Five Mate. E a Black Friday, assim, Black Friday, eu acho que é a primeira Black Friday que a gente faz. Então, se é Black Friday, vai ter desconto. Fica ligado, hein? A gente não ia fazer mais turma esse ano. Possivelmente o ano que vem eu vou fazer só uma. Então, assim, a tendência é que fique cada vez mais passada. E é uma grande oportunidade pra você começar 2024 muito bem. Porque, cara, não adianta começar a aprender lá abril, maio, junho. Tem que aprender agora pra começar janeiro arrebentando, entendeu? O ano vai ser f***. Esse ano foi fantástico, agora que a gente passou. Ano que vem também vai ser f***. E a pegada é a seguinte. É começar janeiro já sabendo o que tá fazendo. Começar janeiro do jeito certo. E a melhor forma de começar a operar do jeito certo é entrando pra mentoria mais técnica do Brasil, que é o Método 5Mate. Então, pra você aí que não teve dinheiro pra entrar nas outras, pra você que ficou de fora das últimas, aproveita essa Black Friday que vai rolar no dia 24 de novembro. Então, já anota aí na agenda. 24 de novembro. Black Friday, Método 5Mate. E eu vou te dar um descontão lá. Em homenagem a Black Friday, eu vou te dar lá um descontão. Então, é a sua chance de cair pra dentro e ter um 2024 bem melhor. Valeu? Vamos que vamos. E joga pra baixo. Vai dar uma expansão maravilhosa. Entende? Vai dar uma expansão fantástica. E foi bem legal. Tá? Eu parei aqui pra dar uma dica legal, porque eu vejo aqui, eu fico agoniado. Pô, tem um padrão famé de rabelada aqui, que gritou uma operação de reversão, que poderia ser muito bem aproveitada também. Lindo. E fechamos a operação aí com um gain de 150%. 150%? Maior, vai. É o novo Bitcoin, cara. E eu tô pro campeonato. É o novo Bitcoin. Mas a operação dele foi muito bonita. E aqui o Gilberto mandando o print dele, né? Mandando o print aqui da entrada dele. Projetada ali. A entrada dele foi linda. A entrada foi fantástica também. Ele poderia ter pego a venda ali também, mas não tem problema. A entrada foi muito bacana. É bem legal essa entrada aí. Então, bem técnica, bem inteligente, né? Pegou no jeitinho certo. Vocês estão mandando um vídeo bem legal isso aí, cara. Continua mandando pra mim, que eu adoro ver o vídeo da Operação 2.6 aí. A gente sempre consegue aproveitar muito bem aqui esses vídeos, né? Porque olha as dicas que eu passei. Padrão famé de rabelada. A entrada dele, nem precisei passar a dica. A entrada dele foi certinho. Aquela operação de venda. Ali é um bom ponto de reversão. Uma hora eu vou fazer mais aulas sobre isso. Ali é um bom ponto de reversão. Dá pra buscar preço de abertura. Rompeu o preço de abertura pra baixo, expande o máximo até preço de abertura. Joga pra baixo. Chegou no preço de abertura, voltou dois níveis, couro no gado pra compra. Então, olha quanta dica eu passei só nesse vídeo. Então, assim, é mais tech do que qualquer custo pago no Brasil. Valeu! Deixa o like aí, compartilha o vídeo, se inscreve no canal e vamos que vamos. Tê aí! Tê aí, 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 t